É de sonho e de pó, o destino de um só, Feito eu, perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira ou de ló, Dessa vida, cumprida a sol. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de aparecer, Ilumine a mina, escuro e fundo, trem da minha vida. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de aparecer, Ilumine a mina, escuro e fundo, trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe, solidão, Meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti, Se a sorte, eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de aparecer, Ilumine a mina, escuro e fundo, trem da minha vida. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de aparecer, Ilumine a mina, escuro e fundo, trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui Pra pedir de Rom, Maria, prece e paz, Pois desaventos, só que eu não sei rezar, Só queria mostrar, meu olhar, meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de aparecer, Ilumine a mina, escuro e fundo, trem da minha vida. Sou caipira, pira, pira, pora nossa, senhora de aparecer, Ilumine a mina, escuro e fundo, trem da minha vida. Aê, muito obrigado a todos que gostaram dessa música. Ela foi um pouco em homenagem à minha avó, então, é isso. Quem curtiu, se inscreva, compartilha, dê like, ajude o canal a crescer. Esse foi mais um desafio de você, escolhe minha música. Só mandar que música vocês querem que eu cante que eu gravo aqui no canal. E é isso, valeu!